Como evoluíram os preços no segundo trimestre de 2024? Ao contrário dos últimos trimestres, a inflação acelerou e atingiu os 3,1%. Este aumento foi impulsionado principalmente por dois fatores, o crescimento dos preços da energia e dos bens alimentares. O aumento dos preços da energia foi particularmente influenciado pela subida dos preços nos mercados internacionais, refletindo as tensões globais e as incertezas geopolíticas que têm impressionado os custos energéticos. Paralelamente, o crescimento dos preços dos bens alimentares foi em grande medida impulsionado por mudanças fiscais, nomeadamente pela remoção da redução do IVA sobre alguns produtos alimentares. A reversão desta medida fiscal adicionou pressão adicional sobre os preços, contribuindo para a aceleração da inflação. Ambos os fatores, energia e bens alimentares, convergiram para acentuar ligeiramente a pressão sobre os preços. No entanto, a inflação deverá seguir uma trajetória descendente ao longo dos próximos trimestres. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti